bom dia boa tarde boa noite olá pessoal do meu canal do youtube tudo bom com vocês espero que sim hoje mais um jogão lá na tela pra vocês já já antes disso de patela se inscreve no canal ativa o sininho das notificações para não perder nenhum jogo pra vocês é vai vir maratona de jogos aí certo então todos os jogos aqui ó na nossa lista de canal de vídeos aí meu canal cheio de vídeo aí pra vocês ver né assiste aí pra nós certo cheio de jogos cheio de games aí ó pra vocês está vendo aí né então fica com a gente até o final do vídeo vários conteúdos aparecer no nosso canal e fica com a gente aí certo então desde já muito obrigado a vocês que assistem aqueles que não pode assistir e vai assistir depois deus abençoe a todos fica a gente até o final do vídeo óbvio né para não perder nenhum jogão o jogo vai tá lá na tela em três dois um e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri